Oi gente, tudo bom com vocês? Olha só quem apareceu, a Margarida! Gente, vou voltar com os vídeos, tô voltando hein, voltei agora, de verdade. E deixa eu falar pra vocês, o vídeo de hoje vai ser sobre o meu tratamento com o Acnova. Tô dando esse vídeo pra vocês porque o primeiro vídeo que eu postei foi em setembro, foi quando eu comecei, foi a primeira caixinha que eu tava tomando, e agora eu já estou na terceira caixa e não dei mais nenhuma atualização pra vocês. Mas, tem uma explicação e eu vou contar pra vocês. Antes, deixa eu falar desse barulhinho que está aí no fundo, é o ventilador, porque aqui no Rio de Janeiro está muito quente, então não dá pra ficar sem ventilador. Deixa eu contar então agora pra vocês. O vídeo vai ser meio assim, bem íntimo, sabe? Como se eu estivesse batendo um papo real com vocês. Deixa eu contar pra vocês. Eu tô na terceira caixa do meu remédio, mas na verdade era pra eu estar na quarta, porém, eu comecei a tomar em setembro e em outubro eu fiquei parada, porque eu não consegui marcar uma consulta pra poder voltar na dermatologista e pegar a receita. Teve uma confusão, a secretária não conseguiu marcar, não conseguiu me encaixar em nenhuma vaga, acabou que eu fiquei sem receita, fiquei sem consulta, e isso acabou prejudicando o meu tratamento, porque o meu rosto já estava... No primeiro mês que eu comecei a tomar o remédio, o meu rosto ficou ótimo, ficou bem ressecadinho, já, tipo, secou as espinhas que eu tinha, o meu cabelo ficou ótimo, a oleosidade do cabelo saiu, enfim, já estava tudo indo bem, eu fiquei bem chateada de ter ficado um mês parada, porque foi em vão o mês que eu tomei o remédio, né, porque voltou tudo, o meu rosto voltou a ficar oleoso, nasceram algumas espinhas, mas nada assim extravagante, foi uma espinha ou outra que nasceu, e o meu cabelo voltou a ficar oleoso, aí eu fiquei muito bolada, mas enfim, eu consegui marcar a consulta para o final de outubro, aí eu voltei a tomar e agora eu estou na terceira caixa. Eu não fiz um vídeo da segunda caixa, porque não teve, assim, nenhuma novidade, assim, diferente para eu poder contar para vocês, então eu esperei juntar esses dois meses, a segunda e a terceira caixa, para poder vir e contar para vocês, e falar o que tinha realmente acontecido, e explicar para vocês porque que não estava postando o vídeo sobre o remédio, sobre o meu tratamento. Foi por esse motivo, mas agora já está tudo ok, eu já estou com tudo certinho, eu não vou ficar mais sem tomar nenhum mês, e, assim, atualizar, o meu rosto está ótimo, ele está agora, parece que o remédio já meio, a pele já acostumou com o remédio, tem esse brilho aqui, por causa da luz, que eu estou bem embaixo da luz, aparece esta vermelha aqui na minha bochecha, mas não está, é só impressão mesmo, acho que é por conta da luz, da posição que eu estou, não sei, estou bem embaixo dela. O meu rosto está sem espinha nenhuma, porém eu tenho marquinhas, né, isso tudo aqui são marquinhas, que eu só vou poder fazer, tratar das marquinhas, depois que eu terminar o tratamento. Já expliquei isso para vocês também no primeiro vídeo. E, até então, meu rosto está ótimo, os meus lábios, antes, quando eu voltei a tomar, ficaram muito, muito, muito ressecados mesmo, eu não conseguia nem falar, a gente, tipo, abria a boca, assim, era horrível, eu tinha que ficar segurando, gente, eu tinha que ficar segurando, porque parecia que ia rasgar tudo, parecia que ia arrebentar todos os meus lábios. Eu tive que ficar numa hidratação intensa nos lábios, muito B. pontão, muito protetor labial, muita coisa nos lábios, para ele poder ficar bem hidratado, toda hora, eu sentia que estava seco, que ia lá e passava alguma coisa, porque ficou bem brabo mesmo, eu não conseguia nem rir, assim, direito, passar batom mate também era um sacrifício, porque parecia que tudo, os lábios iam rasgar, sabe, dá um nervoso tremendo, mas, já melhorou, já está tudo ok, consigo até agora ficar sem nada nos lábios, tranquilo, apesar de dar uma agonia, porque ele fica bem sequinho, sabe, estou sempre passando toda hora alguma coisa, mas, fora isso, está tudo ok, tudo legal, está tudo na paz, meu rosto está ótimo, eu estou amando, quando passa maquiagem, então, que aí cobra essas marquinhas, parece que eu nunca tive espinha na vida, gente, eu estou simplesmente adorando o tratamento, e agora, vou levar ele certinho, fazer tudo certinho, estou marcando as consultas com bastante antecedência, para não correr o risco de acabar ficando sem receita, e atrasar, né, o meu tratamento, e, eu vou mostrar para vocês, o protetor que eu estou usando, já mostrei, mas agora eu vou mostrar um que eu vou começar a usar, eu estou usando, vai que, tem gente que quer o de paraquedas, e não viu o primeiro vídeo, então, eu estou usando esse protetor aqui, da La Roche, eu uso o Fator 30, é o Atelios, ele é ótimo, é para pele oleosa, e acneica, ele é muito bom, no primeiro vídeo, eu até falei que eu queria, quando ele acabasse, eu ia trocar, ia comprar outro, porque eu achava ele muito seco, e a minha pele já estava muito seca, e, estava achando que estava ficando tudo muito seco, mas, depois eu desisti, não queria mais trocar, mas, eu acabei indo na farmácia, quando eu fui comprar o remédio, e tinha uma promoção do protetor solar, que era esse protetor aqui, da Vichy, eu já tinha pesquisado ali na internet, já tinha visto que ele é muito bom também, e estava a promoção, ele é toque seco, e é para pele oleosa, pele mista e oleosa, então, super encaixa com a minha pele, e eu já tinha pesquisado, eu vi que ele era muito bom, aí eu comprei, vinha ele, e, essa aguinha termal aqui, pequenininha, uma aguinha termal baby, como mês que vem, eu vou viajar para a praia, então, eu achei esse kit super bom, porque foram os dois, e estava R$70, R$69,90, na drogaria Espachico, aí eu comprei, e a água termal, agora eu não vou poder ficar tacando no rosto, ainda mais nesse calor, para poder dar aquela hidratada na pele, e nesse calor, e como eu vou viajar para a praia mês que vem, então, é ótimo, e, aí eu comprei, porque senão, eu ia dar continuidade nesse aqui mesmo, mas, como eu achei esse kitzinho em promoção, eu resolvi comprar, nos lábios, eu estava usando, para dormir, esse aqui, o B.O. Derma, também mostrei no primeiro vídeo para vocês, mas, eu comprei, esse outro B.O. apesar de ser bem maior, é mais barato, e eu ainda achei ele melhor, porque ele dá para você usar à noite, eu acho que ele fica mais nos lábios, eu consigo usar ele à noite, eu consigo usar ele de dia também, porque ele não fica aquela coisa branca, e nem pegajosa, claro, que se passar muito, fica branco, mas aí, de dia, você passa só um pouquinho, e não fica pegajoso, parece realmente um brilho, sabe? é ótimo. E para limpar o rosto, eu estou usando esse aqui, essa água micelar da L'Oreal, eu tento sempre intercalar, um dia sim, um dia não, mas às vezes eu uso alguns dias seguidos, mas eu intercalo, porque eu estou usando sabonete de enxofre, gente, sabonete de enxofre da Granado, é muito bom, eu já tinha usado há um tempo atrás, aí eu parei, estava usando o Efaclar da L'Aroche, mas o Efaclar da L'Aroche, estava ressecando muito o meu rosto, tipo, eu usava três vezes ao dia, eu estava tendo que usar uma vez só, e estava ressecando muito, e quando eu usava, deixava aquelas pelinhas brancas, sabe? Tudo em pé, ficava horrível, aí eu parei de usar, e comprei o de enxofre, o de enxofre também é muito bom, limpa muito bem a pele, e resseca também a pele, deixa a pele bem sequinha, mas ele não deixa com essas pelinhas em pé, então, eu achei isso um ponto muito positivo, e ele é super barato, comprei na farmácia, não lembro em que farmácia foi, mas ele foi, tipo, quatro e pouco, sabe? Quatro e cinquenta, no Efaclar é trinta e pouco, enfim, e é muito bom também, e aí eu uso duas vezes ao dia, e uso esse aqui, geralmente à noite, assim, ou quando eu chego da rua, aí eu passo, para poder limpar um pouco a pele, e também tem outro protetor aqui, que eu usei, que é esse aqui, é o Davichy também, acho que é a Vichy, né, que você fala, da Vichy, ele é o Capital Soleil, fator sessenta, e é Clarify, com cor, ele é mais para clarear, quem tem manchinha no rosto, ele é muito bom, mas ele é com cor, e eu não gostei de protetor com cor, primeiro que eu achei que eu fiquei muito branca, muito mais pálida do que o normal, achei que ficou meu rosto muito branco, muito branco mesmo, e eu tenho mania de passar o protetor, e passar assim, né, espalhar assim, não espalhe detalhadamente, assim, nos cantinhos, sabe, e com cor você tem que espalhar nos cantinhos, porque eu fui passar assim, de que eu passo protetor normal, quando eu fui ver no espelho, eu estava tipo, aqui assim, principalmente, porque eu geralmente nunca chego aqui assim, sabe, na raiz do cabelo, aí fica a diferença de cor, a minha pele e a pele com protetor, ou seja, eu estava num tom branco, e um tom um pouco mais escuro, estava horrível, prefiro passar o protetor sem cor, e depois passar uma base, ou passar um BB Cream, do que passar o protetor com cor, ele é bom, porém, é com cor, e eu não curti muito protetor com cor não, e é isso gente, a atualização é essa, o update que eu tenho para dar para vocês é esse, não tem tanta novidade assim, mas eu achei que eu estava devendo uma explicação para vocês, já que eu falei que todo mês eu iria vir aqui, e contar como é que estava sendo o meu tratamento, e como não teve muita novidade, e eu acredito que não tenha muita novidade também nos próximos meses, eu devo fazer assim, de dois em dois meses, ou de três em três meses, a não ser que tenha alguma, assim, alguma novidade, alguma coisa que tenha acontecido, ou tenha acabado o tratamento antes do que o previsto, porque o certo é eu terminar em dez meses, né, e se eu terminar antes, isso é claro que eu vou vir aqui e avisar para vocês, avisar como é que eu estou me sentindo, o que é que eu estou achando, alguma novidade que a Dema do Luiz também tenha me contado, enfim, eu vou sempre vir aqui e avisar para vocês, não vou esquecer não, e por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal, e é isso, um super beijo, tchau, 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 tchau,